Olá, crianças! Vamos para mais uma aulinha de hoje. Hoje vocês vão pegar para a Tia Eliane a apostila numerar, páginas 37, 38 e 39, ok? Essa página aí, 37. O que nós estamos vendo aí? E um estacionamento enquadrando números. Esse é um estacionamento de carros de um supermercado. Vamos observar. Pinte no quadro abaixo, nos quadros aí que tem os números, no quadro numérico. Vocês vão pintar de vermelho para a Tia Eliane o número total de vagas do estacionamento. As vagas, o que está em amarelinho, conta para a Tia Eliane, qual a quantidade das vagas deste supermercado? Contam aí? Contaram? Quantos carros podem ser estacionados aí nesse supermercado? Isso mesmo! Trinta! Pintem de vermelho. Ok? Ótimo! Agora, com o lápis verde, vocês vão pegar o lápis verde para a Tia Eliane, vocês vão pintar o número de carros que está estacionando, que ainda não terminou de estacionar, está meio torto aí na vaga. Quantos carros? Contem aí para a Tia Eliane. Isso mesmo! Seis! Parabéns! E peguem agora o lápis amarelo. Vocês vão pintar de amarelo o número de vagas ocupadas, que os carros já estão certinho nos lugares. Contem? De amarelo, isso! Vinte! Vinte vagas ocupadas. Agora, vocês vão pegar para a Tia Eliane o lápis de cor azul. O número de carros dentro do estacionamento. Todos juntos agora. Quantos carros tem aí dentro? Contem para a Tia Eliane. Contaram? Vamos ver se acertaram. Isso mesmo! Vinte e seis! Pintaram? Ótimo! Não esqueçam de pôr a data. Na próxima página, No traçado dos números. Caça aos números. Encontre no quadro os números do 20 ao 29. E contorne-os. Vocês vão fazer um contornozinho ou podem fazer um X também. Tá? Identificando, contornando os números de 20 ao 29. E escrevê-los na ordem crescente. Do menor para o maior. Como se ele estivesse crescendo, como um bebê. Tá pequenininho, vai crescendo. Então, o número também vai. Começa do 20 até o 29. Vamos lá? Vamos identificar aí no quadro o número 20. Cadê ele? A Tia Eliane vai fazer um X. Ó o número 20. Vocês podem circular ou também podem fazer um X igual a Tia Eliane. Cadê o 21? Encontraram? Isso! Olha lá o 21. E o 22? Isso! Parabéns! O 23 agora. Isso mesmo! O 24. Isso! E o 25? Muito bem! Muito bem! Cadê o 26? Isso! 27. Muito bem! 28. Cadê o 28? E o 29? Cadê o 29? Olha ele! Parabéns! Agora, nas linhas, vocês vão escrever esses números que vocês encontraram do menor para o maior. Como a Tia Eliane disse, vai começar do número 20. Depois do 20, vem qual? Isso mesmo! 21. Depois do 21, qual? 22. E vocês vão fazendo assim até chegar no número 29. Olhando na tabelinha e do quadro do lado. Ok? Não esqueçam de pôr a data. Bem caprichado. Agora, nesta página 39. Resolva essa. Resolva essa. Olha aí! O que será isso, hein? Qual é a posição da casa e do supermercado? Isso aí é uma planta de uma cidade. Olha aí! O que vocês estão vendo? Tem umas letras de azul que significam o quê? Vocês vão localizar uma casa aí nesta planta. Olha esses escadinhos que são... É a rua, né? Que atravessa. E esta é uma planta de um quarteirão que seja, né? Que tem as ruas que passam ao meio. Nos quadradinhos azuis tem as letras. Nos roxos tem os números. Olha lá o que vocês vão fazer agora. Agora, preste atenção. Indique a posição destas construções. Dica. Use letras para indicar as colunas. Colunas são as letras lá de azuis. Em pé. E linhas. Vocês vão usar os números. Os números estão a linha, retinha. Para a gente identificar, olha aí a casa. É esse que está aqui embaixo. Aqui. Esse que está aqui é a casa. É a casa. Tudo bem? Esse é a casa. Vamos olhar lá nesta planta aqui. Desse quarteirão. Onde eu estou vendo esse desenho? Que é essa casa aí. Acharam? Isso mesmo. Vamos fazer um X onde ela está? Com a Tia Eliane. Isso. Encontraram? Isso mesmo. Agora, que letra, que coluna que ela está? Olha aí da Tia Eliane. Ela está na letra? Olha lá. Isso mesmo. H. E a linha que é identificada pelo número roxo? Que linha que está essa casa? Isso mesmo. Que número que é? Quatro. Parabéns. Agora nós vamos identificar o supermercado. Ok? Olha o desenho. Onde está esse desenho? Esse desenho aqui. Onde eu vou encontrá-lo? Onde? Onde a Tia Eliane vai encontrar esse desenho aqui? Vamos ver? Esse telhado. Onde vocês encontraram ele? Direitinho. Igualzinho. Olha ele aqui. Isso mesmo. A Tia Eliane fez um X para poder identificar. E que coluna? Qual é a letra que ele está com a letra? Isso mesmo. Letra A. Olha lá. Na linha. Eu ponho a letra A. E a linha? Que eu identifico com o número. Que linha que ele está? Ré. Número. 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 Número 1. Parabéns. Boa identificação de vocês. Agora, vocês vão desenhar em qualquer espaço que você quiser. Qualquer lugar que você quiser, você vai desenhar. Pode ser uma casa, pode ser um parque, em qualquer lugar que você quiser. E vai perguntar para a mamãe. Qual é a coluna e qual é a coluna e qual é a linha que está onde você desenhou. Só para brincadeira, ok? Não esqueçam de pôr a data, tudo bem? Vamos para a próxima. Agora, vocês vão pegar para a Tia Eliane. Depois de terminada a matemática, vocês vão pegar a apostila Desenhar, nas páginas 35 e 36. Número 1. Nesta página aí, pegaram? Isso mesmo. Vocês estão observando aí? O que será que está refletindo essa luz? Isso mesmo, uma lanterna, várias lanternas. Ela foca a luz, né? E dá só claridade onde ela está focando a luz. O que podemos enxergar à noite em uma cidade? À noite em uma cidade? Dá para a gente enxergar tudo, tudo, tudo? Não. Algumas partes ficam escuras, né? Você, como não está saindo à noite com a família, nem durante o dia, só quando é preciso, você vai pegar uma lanterna e no quintal da sua casa, você vai andar e refletir a lanterna. O que você conseguiram observar com a lanterna no quintal da sua casa, você vai desenhar nessas bolinhas aí. Tudo que você conseguir enxergar à noite no quintal da sua casa. Para terminar este livro, a parte de desenhar está encerrando, faça um desenho de sua preferência. Você pode desenhar de canetinha, de giz de cera, a lápis, tá? Nessa parte. E você vai desenhar. Agora, participe de uma rodada de apreciação dos livros e veja quantos desenhos você fez. Qual deles você mais gostou de fazer? Você vai fazer aí um desenho que você mais gostou. Qualquer. Um desenho livre. Depois você vai folhear toda a parte, desenhar. E vai observar qual que você fez mais bonito. Qual que você mais gostou. Nessa parte da apostila desenhar. Ok? Tira a foto para a Tia Eliane saber. Tá bom? Põe a data. Por hoje é só. Até a próxima.